A seleção nacional de futebol, os Mambas, parte da segunda-feira para a vizinha África do Sul, onde vão cumprir um estágio pré-competivo com vista ao jogo do próximo dia 23 de março, diante da Guiné-Bissau. O jogo insere-se na última jornada de qualificação do grupo Kappa para o Cannes deste ano, que vai decorrer no Egito. Moçambique está no terceiro lugar com 7 pontos e precisa vencer este jogo para marcar presença no Cannes do Egito.